Leitura da Bíblia por Neuza Baldini Capítulo 32 do livro do profeta Ezequiel, cujo título diz assim Lamentação sobre Faraó, rei do Egito E sucedeu que no ano duodécimo, no mês duodécimo ao primeiro do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diz-lhe Semelhante eras a um filho de leão entre as nações E tu foste como um dragão nos mares, e ferias os teus rios E turbava as águas com os teus pés, e sujavas os teus rios Assim diz o Senhor Jeová, portanto estenderei sobre ti a minha rede Com ajuntamento de muitos povos, e te farão subir na minha rede Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei E farei morar sobre ti todas as aves do céu E se fartarão de ti os animais de toda a terra E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura E a terra onde nadas regarei com o teu sangue Até aos montes e as correntes se encherão de ti E apagando-te eu cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas Ao sol encobrirei com uma nuvem E a lua não deixará resplandecer a sua luz Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti E trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová E afligirei o coração de muitos povos Quando eu levar a tua destruição entre as nações As terras que não conheceste E farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito E os seus reis tremam em grande maneira Quando eu brandir a minha espada ante o seu rosto E estremecerão a cada momento Cada um pela sua vida no dia da tua queda Porque assim diz o Senhor Jeová A espada do rei de Babilônia virá sobre ti Farei cair a multidão com as espadas dos valentes Que são todos os mais terríveis das nações E eles destruirão a soberba do Egito E toda a sua multidão será perdida Vou ler novamente o versículo 12 do capítulo 32 Farei cair a multidão com as espadas dos valentes Que são todos os mais terríveis das nações E eles destruirão a soberba do Egito E toda a sua multidão será perdida E exterminarei todos os seus animais Sobre as muitas águas Nem as turbará mais pé de homem Nem os turbarão unhas de animais Então farei assentar as suas águas E farei correr os seus rios Como o azeite Diz o Senhor Jeová Quando eu tornar a terra do Egito em assolação E a terra for assolada em sua plenitude E quando ferir todos os que nela habitam Então saberão que eu sou o Senhor Esta é a lamentação com que lamentarão As filhas das nações o lamentarão Sobre o Egito e sobre toda a sua multidão Assim se lamentará Diz o Senhor Jeová Lamentação sobre o Egito E sucedeu que no ano do Odésimo Aos quinze do mês Veio a mim a palavra do Senhor Dizendo Filho do homem Pranteia sobre a multidão do Egito E faze-a descer A ela e as filhas das nações magníficas A terra mais baixa Aos que descem a cova A quem sobrepujas tu em beleza? Desce e deita-te com os incircuncisos A quem sobrepujas tu em beleza? Desce e deita-te com os incircuncisos No meio daqueles que foram traspassados a espada Eles cairão A espada Ela está entregue Arrastai-a E a toda sua multidão Os mais poderosos dos valentes Lhe falarão desde o meio do inferno Juntamente com os que a socorrem Desceram e estão lá os incircuncisos Traspassados a espada Ali está Assur Com todo o seu ajuntamento Em redor dele Estão os seus sepulcros Todos eles foram Traspassados E caíram a espada Os seus sepulcros Foram postos no mais interior da cova E o seu ajuntamento Está em redor do seu sepulcro Todos foram Traspassados E caíram a espada Os que tinham causado espanto na terra dos viventes Ali está Elão Com toda sua multidão Em redor do seu sepulcro Todos eles foram Traspassados E caíram a espada Eles desceram Eles desceram Incircuncisos As mais baixas partes da terra Causaram terror na terra dos viventes E levaram a sua vergonha com os que desceram a cova No meio dos traspassados No meio dos traspassados Ali estão Mezec e Tubal Com toda sua multidão Com toda sua multidão Ao redor deles estão os seus sepulcros Todos eles são incircuncisos Todos eles são incircuncisos E traspassados a espada Porquanto causaram terror na terra dos viventes E não se acharão com os valentes Que caíram dos incircuncisos Os quais desceram ao sepulcro Com as suas armas de guerra E puseram as suas espadas Debaixo da sua cabeça E a sua iniquidade está sobre os seus ossos Porque eram o terror dos heróis Na terra dos viventes Também tu Egito Serás quebrado no meio dos incircuncisos E jazerás com os que foram Traspassados a espada Ali está Edom Os seus reis e todos os seus príncipes Que no seu poder foram postos Com os que foram traspassados a espada Estes jazem com os incircuncisos E com os que desceram a cova Ali estão os príncipes do norte Todos eles e todos os sidônios Que desceram com os que foram traspassados Que desceram com os traspassados Envergonhados com o terror causado pelo seu poder E jazem incircuncisos com os que foram traspassados a espada E levam a sua vergonha E levam a sua vergonha com os que desceram a cova Porque também eu pus o meu espanto Na terra dos viventes Pelo que jazerá no meio dos incircuncisos Com os traspassados a espada Faraó e toda a sua multidão Diz o Senhor Jeová Terminei de ler o capítulo 32 Na próxima gravação você estará ouvindo O capítulo 33 do livro do profeta Ezequiel Eu fiz um estudo sobre Edom E você vai ver Você lembra que no versículo 29 está escrito Ali está Edom Se você quiser conhecer o estudo sobre Edom Que é descendente de Esaú Esse estudo estará no meu site Daqui uns três dias mais ou menos Deus te abençoe Neuza Baldoni E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí